Fala, galera, linda, maravilhosa do Colégio Coração de Jesus. Estou aqui hoje de novo, da disciplina de atualidades, sou eu, professora Kátia, para falar de um tema importante, um tema que quando eu escolhi, lá no início de janeiro, quando eu estava fazendo o meu planejamento de aulas, eu não imaginei que encaixaria tão bem quanto encaixou ao momento que a gente está vivendo, para eu falar sobre isso, a síndrome de Bourneau, vocês estão vendo aí já o título, e quando a gente fala de síndrome, fica aquela questão na nossa cabeça, a diferença de síndrome com a doença, e eu não querendo entrar aqui em momento nenhum no ramo da biologia, porque esse aí vocês têm professores maravilhosos sobre isso, eu só pesquisei a respeito do termo síndrome, para a gente ver o que significa, por que está com esse nome, né? Síndrome, segundo o dicionário da medicina, seria um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem uma causa específica. Então, a síndrome de Bourneau, que eu não vou ainda dar detalhes para vocês do que ela seria, provavelmente vocês conhecem pessoas que têm uma síndrome como essa, mas que talvez nem saibam que têm uma síndrome, nem saibam ou não têm ideia de que o que elas vivem no cotidiano pode ser resolvido, pode ser solucionado. Bom, a nossa aula, quer dizer, o nosso tema vai ser dividido em duas aulas, então hoje eu vou apenas introduzir vocês a esse conteúdo, a essas ideias, e continuar, dar seguimento a ele no próximo vídeo, na próxima aula, da próxima semana, ok? Nós vamos começar vendo uma imagem, uma charge aqui. Temos duas pessoas, dois homens, andando, carregando alguma coisa que pode ser uma pasta, que pode ser um item eletrônico, mas que envolva o trabalho, a vida cotidiana, o estudo, né? E aí o da frente olha para o de trás e pergunta, você está se sentindo bem? E o de trás responde, tranquilo. Mas a sua fala não corresponde à imagem que ele está passando, né? A gente vê aí os seus olhos nesse movimento circular, esse vermelho nos olhos, né? Como se ele estivesse aí realmente num mundo diferente, ou vendo tudo diferente. O seu cabelo, a forma com que ele está aí empinado, e seu rosto avermelhado, o nariz também, mostrando que, de tranquilo, esta figura não tem nada. Mas mesmo assim, respondeu, né? Que está tudo tranquilo, que está tudo beleza. Será que a gente conhece alguém que está assim? Será que a gente mesmo não tem momentos da nossa vida que a gente se encontra nessa situação em que a gente está com uma carga de trabalho, com uma carga de estudo, com uma carga social tão grande que faz com que a gente se sinta esgotado, que faz com que a gente se sinta cansado, perdido, isolado, sem saber muitas vezes o que fazer. Tudo isso, esses sintomas, estão relacionados à síndrome de Bourdieu, esse tema que a gente está começando a falar hoje. Antes de dizer especificamente o que é a síndrome, o que envolve, eu quero ler uma crônica para vocês que eu encontrei. A crônica se chama A Triste Geração que Virou Escrava da Própria Carreira. Vocês estão aí no ensino médio, todos a ponto de fazer escolhas, fazer decisões na vida de vocês que vão envolver as questões da carreira. E a sociedade na qual a gente vive é uma sociedade que nos pressiona muito em relação a esse aspecto, à escolha de uma profissão, ao trabalho. Por quê? Nós vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade que dá valor muito forte ao que a gente tem e muito pouco ao que a gente é. Então, essa geração aí que se relaciona muito pesadamente com a carreira. Bom, vou ler então esse conto para vocês, essa crônica. Era uma vez, uma geração que se achava muito livre. Tinha pena dos avós, que casaram cedo e nunca viajaram para a Europa. Tinha pena dos pais, que tiveram que camelar em empreguinhos ingratos e suar muitas camisas para pagar o aluguel. A escola e as viagens em família para pousadas no interior. Tinha pena de todos os que não falavam inglês fluintemente. Era uma vez, uma geração que crescia quase milíngue. depois vinham noções de francês, italiano, espanhol, alemão, mandarim. Frequentou as melhores escolas, entrou nas melhores faculdades, passou no processo seletivo dos melhores estágios, foram efetivados, ficaram orgulhosos, com razão, e veio pós especialização, mestrado, MBA. Os diplomas foram subindo pelas paredes. Era uma geração, desculpa, era uma geração que, aos 20, ganhava o que não precisava. Aos 25, ganhava o que os pais ganharam aos 45. Aos 30, ganhava o que os pais ganharam na vida toda. Aos 35, ganhavam o que os pais nunca sonharam ganhar. Ninguém podia os deter. A experiência crescia diariamente. A carreira era meteórica. A conta bancária estava a cada dia mais bonita. O problema era que o auge estava cada vez mais longe. A meta estava cada vez mais distante. Algo como o burro que persegue a cenoura ou o cão que corre atrás do próprio ralo. O problema era uma nebulosa na qual já não se podia distinguir o que era meta, o que era sonho, o que era gana, o que era ambição, o que era ganância, o que era necessário e o que era vício. O dinheiro que estava na conta dava para muitas viagens. Dava para visitar aquele amigo querido que estava em Barcelona. Dava para realizar o sonho de conhecer a Tailândia. Dava para voar bem alto. Mas, sabe como é, né? Prioridades. Acabavam sempre ficando ao invés de sempre ir. Essa geração tentava se convencer de que podia comprar saúde em caixinhas. Chegava a acreditar que uma hora de corrida podia mesmo compensar todo o dano que fazia diariamente ao próprio corpo. Aos 20, ibuprofeta. Aos 25, omeprazol. Aos 30, rivotril. Aos 35, stent. Uma estranha geração que tomava café para ficar acordada e comprimidos para dormir. Oscilavam entre o sim e o não. Você dá conta? Sim. Cumpre o prazo? Sim. Chega mais cedo? Sim. Sai mais tarde? Sim. Quer se destacar na equipe? Sim. Mas, para a vida, costumava ser? Não. Aos 20, eles não conseguiram estudar para as provas da faculdade, porque o estágio demandava muito. Aos 25, eles não foram morar fora, porque havia uma perspectiva muito boa de promoção na empresa. Aos 30, eles não foram no aniversário de um velho amigo, porque ficaram até as duas da manhã no escritório. Aos 35, eles não viram o filho andar pela primeira vez. Quando chegavam, ele já tinha dormido, quando saiam, ele não tinha acordado. Às vezes, choravam no carro e descuidadamente começavam a se perguntar. A vida dos pais e dos avós tinha sido mesmo tão ruim como parecia. Por um instante, chegavam a pensar que talvez uma casinha pequena, um carro popular dividido entre o casal e férias em um hotel fazendo pudessem ter algum sentido. Mas não dava mais tempo, já eram escravos de câmbio automático, do vinho francês, dos resorts, das imagens, das expectativas da empresa, dos olhares curiosos dos amigos. Era uma vez uma geração que se achava muito livre. Afinal, tinha conhecimento, tinha poder, tinha melhores cargos, tinha dinheiro. Só não tinha controle do próprio tempo. Só não via que os dias estavam passando. Só não percebia que a juventude estava escoando entre os dedos e que os bônus do final do ano não comprariam os anos de volta. eu tirei essa crônica do Estadão e recentemente, então está lá no site ainda, com esse título, né? A triste geração que virou escrava da própria carreira. Então, situações como essa são muito comuns de encontrar. É muito provável que vocês tenham um caso como esse próximo de vocês. uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com uma carreira sólida, uma pessoa que trabalha muito, que tem aí um cargo importante, que tem dinheiro, que tem condições, mas que mesmo assim não está, não se sente 100% feliz, se sente 100% realizado. É claro que numa discussão filosófica, fazendo aí quase um delírio filosófico, a gente não pode acreditar que existe uma chance ou existe a condição de vivermos 100% felizes o tempo todo. Porém, é algo que se tem que colocar numa balança, assim como a crônica termina pensando. No início, pensa-se que a minha geração é muito boa porque eu sou livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu tenho condições de alcançar tudo o que eu quero. Nossa, a geração dos meus pais, dos meus avós, eles tiveram muitas obrigações, eles não conseguiram fazer o que eu estou fazendo. Mas, muitas vezes, fazer tudo isso que se faz, no ritmo que se faz, acaba prejudicando não só a sua mente, mas todo o seu corpo físico. E acarreta, então, problemas, distúrbios, faltas psicológicas e todo mal psicológico que a gente sente a longo prazo reflete também no nosso corpo físico. Esses problemas que a gente acumula diariamente vão fazendo com que o nosso corpo sofra as consequências. Tudo que a gente faz dessa forma intensada, com uma meta, com um objetivo a ser alcançado, muitas vezes, acaba nos prejudicando. É sobre isso que a síndrome de Bourneau vai falar. Exatamente sobre essa ideia de como, muitas vezes, a gente sobrecarrega a nossa carga horária e acaba não vivendo bem, não dando conta de tudo. O que seria, então? Aqui a gente tem uma definição. é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Às vezes, a gente tem uma ideia de que somente carregar muita responsabilidade faça mal a alguém, mas também estar em um ambiente extremamente competitivo pode fazer mal. Não estou falando que qualquer tipo de competitividade, mas tudo isso quando alcança um exagero, quando isso sai dos limites do aceitável, vai trazer esses distúrbios emocionais que, como eu disse, a princípio são emocionais, mas que revelam depois consequências drásticas para o nosso corpo físico. A principal causa dessa doença, dessa síndrome, é justamente o excesso de trabalho. Olha aqui a imagem que eu escolhi para vocês, livros, livros e mais livros, trabalhos, 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 sempre com o tempo marcado para a gente fazer, a gente sempre tem as datas para entregar e a gente se vê então sufocado embaixo de toda essa onda de trabalhos. E agora aconteceu, está acontecendo exatamente conosco, nesse momento em que vivemos em isolamento social, mas que não paramos. Então, a todo momento nós professores estamos aí elaborando trabalhos, elaborando aulas, produzindo conteúdo para vocês, vocês recebendo, recebendo tudo isso, tendo que devolver tudo isso para nós também, sempre com o tempo marcado. E aí, a gente pode estar vivendo aí alguns sintomas mais leves, alguns sintomas mais pesados, exatamente dessa síndrome de Bourneau. Se a gente não conseguir se organizar, se a gente não conseguir colocar aí as nossas prioridades, se a gente não utilizar muito bem o tempo que a gente tem, a gente pode se perder no meio disso tudo. E isso vai fazer, vai trazer, claro, malefícios, consequências negativas. Aqui a gente tem as 10 fases da síndrome de Bourneau. Interessante que começa o fósforo, acende ali a luz de que alguma coisa está errada e ele vai queimar até o finalzinho ali. Então, primeiro, a gente tem uma pessoa, um profissional que exerce uma dedicação intensificada. Depois, passa a ter um descaso com as necessidades pessoais. Vem primeiro o trabalho, depois eu. Por terceiro, a gente tem o recalque de conflitos. A gente entra em conflito principalmente da nossa vida profissional com a nossa vida pessoal e a gente passa a deixar isso de lado ou sofrer muito com isso. Quarto, é a reinterpretação dos valores. Quando a gente percebe que há uma mudança nos objetivos, nas metas, nos valores que a gente tem. Talvez, quando a gente começou aquela profissão, quando a gente começou essa carga de trabalho, a gente tinha uns valores e agora isso muda. depois a gente passa, aí o número cinco, a negar alguns problemas. No sexto, recolhimento e aversão a reuniões. Então, a gente já começa a se isolar, não quer mais participar de tudo. Sétimo, uma despersonalização. Você faz parte tão fortemente daquele ambiente profissional que você passa a perder as suas características individuais. Isso tudo pode trazer no número oito, uma tristeza intensa. E nove, o colapso físico e mental. Então, o processo vai caminhando e se agravando até que chega na décima fase e a gente está, então, em estado de emergência. Olha só como esse foguinho vai queimando o fósforo, queimando a nossa lenha e fazendo com que a gente se modifique e fique como estava o rapazinho lá da primeira charge que eu mostrei para vocês. A síndrome também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para o objetivo de trabalho muito difíceis. Situações em que a pessoa possa achar por algum motivo não ter capacidades suficientes para os cumprir. Isso a gente faz no nosso cotidiano também. Às vezes a gente tem um dia que tem muita coisa para fazer, daí a gente pensa, não, se eu fizer isso, depois isso, vai colocando na ordem e quando a gente olha para aquele resultado daquela programação, é uma programação dificílima de conseguir realizar, mas a gente acredita que vai conseguir. Só essa passagem de ideia na nossa cabeça de que a gente não vai conseguir cumprir, já pode trazer algum tipo de sofrimento a nós. Essa síndrome pode resultar em estado de depressão profunda e por isso é essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas e a gente precisa, então, estar sempre atento não só aos nossos caminhos, às nossas atividades, mas às pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes a própria pessoa, o próprio indivíduo, ela não percebe que está trilhando este caminho, precisa de alguém nas suas proximidades para falar isso, alguém da família, alguém dos amigos e sim, tem tratamento, é algo que pode ser modificado, tanto não só na parte prática, mas na parte emocional, quem sabe aprender a lidar melhor com tudo isso, aprender a lidar melhor com pressão, com prazo, com dificuldades, com problemas, às vezes é uma mudança de pensamento, não uma mudança da prática, às vezes vai requerer uma mudança da prática, mas às vezes a simples mudança de pensamento auxilia já nesse processo. Bom, como eu disse para vocês, esse tema vai ser dividido em duas aulas, até porque o coordenador de vocês pediu isso para nós, que a gente diminuísse um pouquinho o ritmo para depois a gente acelerar de novo. Então, para a próxima aula que eu vou continuar falando sobre esse tema, eu quero que vocês busquem mais informações sobre essa síndrome e preparem já em tópicos o que você vai escrever no seu texto, porque, como é do nosso costume, ao final desse conteúdo vocês vão escrever um texto. Esse texto, então, eu quero para essa próxima semana que vocês pensem sobre ele, que vocês procurem informações e já preparem uma estrutura em tópicos do que vai conter o texto de vocês. Ok? Pessoal, é muito bom estar aqui, mesmo à distância com vocês. Espero que estejam se cuidando, não deixem de estudar e a gente se encontra. Tchau, tchau.